Oi gente, bora pra uma perfuração de conche? A primeira coisa que eu faço é higienizar muito bem o local que vai ser perfurado com clorexidina. Agora com cotonete eu venho passando outro tipo de clorexidina, 0,5% pra limpar todo o local. E eu não filmei a marcação porque eu faço com a pessoa sentada, então não deu pra filmar. E aqui eu tô passando uma lanterna pra ver se eu não peguei nenhum vasinho sanguíneo. E agora bora pra perfuração. Vai ser bem rapidinho, vocês vão ver, vai ficar lindo, perfeito e maravilhoso. Eu vou passar um taper antes de passar a joia pra clientes sentirem menos impacto, menos dores na hora de passar a joia. Porque na hora de passar a joia às vezes dá um incômodo, então com esse taper é perfeito, não dá incômodo nenhum. Tirei o taper e ficou só a haste da joia e agora eu vou encaixar a pedrinha, a bolinha de cima. E pra finalizar eu uso um sorinho gelado. E esse foi o resultado, ficou lindo, perfeito, deu muito brilho, muito luxo pra essa orelha, ficou perfeito. E aí